Exercício de escuta Nível A1 Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. Oi, José. Tudo bem? Oi, Vanessa. Eu tô bem. E você? Tudo bem também. Você mora aqui? Não. Eu moro em Brasília, mas estou em São Paulo, de férias. Que legal! Sua família mora aqui? Sim. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Excelente! Bem-vindo a São Paulo. Eu gosto muito de morar aqui. Obrigado. Bom, eu preciso ir. Até mais, Vanessa. Tchau, José. Um beijo pra sua família. Responda as seguintes perguntas com V para verdadeiro ou F para falso. 1. O José mora em São Paulo. 2. A Vanessa mora em São Paulo. 3. A família do José mora em São Paulo. 4. Os pais do José moram em São Paulo. 5. O irmão do José mora em São Paulo. Oi, José. Tudo bem? Oi, Vanessa. Eu tô bem. E você? Tudo bem também. Você mora aqui? Não. Eu moro em Brasília, mas estou em São Paulo, de férias. Que legal! Sua família mora aqui? Sim. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Excelente! Bem-vindo a São Paulo. Eu gosto muito de morar aqui. Obrigado. Bom, eu preciso ir. Até mais, Vanessa. Tchau, José. Um beijo pra sua família. Confira as suas respostas na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreva no canal pra você não perder os próximos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos pra você continuar aprendendo português. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos.